Mas tem que estar tipo aqui a An ficar a nascer e isto, tipo Porque nós metemos a nas músicas É assim, é tipo ouvir aquela música do Tiago Pento que tem curto Não, 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 não metes tipo You can hear me now UUH! Meu Deus, que eu aqui Deixame gravar Vá, estas fico cá sentada e parada tio Acho que é melhor não fazer o pino porque o mil folhas pode dar a voltar a barrigas. É melhor. Senta-te. Senta-te. Onde eu estou sentada? Só para ir esse lado.